Boa noite pessoal, como eu até coloquei no vídeo de chamada, meu nome é Matheus, sou consultor da equipe de OpenPitch da Datamai, já estou na empresa há mais ou menos seis anos, e hoje eu vim falar um pouquinho aqui dessa nossa ferramenta aqui, que é o Minimax Scheduler. Então, vou falar um pouquinho aqui nessa webinar sobre o Minimax Scheduler, que é uma ferramenta que ela soluciona questões estratégicas críticas de um projeto, enquanto maximiza o valor presente líquido. Então, é uma ferramenta que auxilia bastante a gente tomar decisões, decisões estratégicas, dos nossos projetos, com base naquilo que acaba sendo de maior relevância para a gente, que seria a questão financeira, a questão do quanto esse projeto vai retornar para a gente. É uma ferramenta que auxilia essas grandes decisões. Contextualizando aqui, primeiro, até muitas pessoas conhecem como o Minimax Scheduler é a ferramenta, vamos dizer, o carro-chefe da empresa Minimax, muitas pessoas conhecem a Minimax somente por essa ferramenta, mas eu já vou até adiantando aqui, dando um spoilerzinho, que na verdade a empresa possui quatro ferramentas, não somente o Minimax Scheduler, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas para fazer uma introdução. Então, o Minimax, ele pertence agora ao grupo Datamine, então ela foi adquirida há algum tempo pela Datamine. Originalmente, a empresa foi fundada em 1996, na Austrália, e ela possuía escritórios que estão localizados na Austrália e nos Estados Unidos, em Denver. Hoje em dia, após essa aquisição, os escritórios da Datamine também fazem a comercialização, prestam serviço, questão de licença, então, hoje em dia, os escritórios da Datamine também já possuem essas ferramentas dentro do seu portfólio. O principal objetivo da empresa é trazer tecnologias de otimização fáceis de ser utilizadas e ajudar com que as empresas do setor de mineração possam entregar o máximo valor para os seus projetos. Então, ajudar as empresas nesse processo decisório e nos processos de planejamento que compõem a rotina delas. As nossas soluções e serviços como o Minimax, elas cobrem todo o espectro de planejamento estratégico e operacional, com essas quatro ferramentas que eu citei no início. E, hoje em dia, a Minimax já é uma empresa bem consolidada, com clientes grandes em grandes empresas, em mais de 30 países. A Minimax também tem um viés de preocupação com o próximo, então, ela apoia várias organizações de caridade comprometidas em ajudar os pobres e marginalizados no mundo, incluindo a Compassion, a International Just Mission e a Theater Australia. E, igual eu comentei, hoje a Minimax, ela faz parte da família Datamine Software, então, ela está incluída dentro do grupo Datamine. Seguindo aqui, vou falar um pouquinho mais dessas quatro ferramentas. Então, a empresa Minimax, ela possui quatro ferramentas. A gente tem o Minimax, que é o da coma principal, mas essas quatro ferramentas, elas cobrem todo o fluxo de planejamento que iniciam desde a parte da definição da nossa reserva, do nosso recurso, até a parte do sequenciamento operacional baseado nas atividades. Então, a gente tem a ferramenta do Minimax Planner, a gente tem o Minimax Caddler, a gente tem o Tempo e a gente tem o I-Gunch. Aí, eu vou passar um... Não é o... Creio que não é o intuito dessa webinária, mas se a gente focar no Minimax Caddler, mas é bom até para a gente já ir conhecendo o range de produtos, e caso vocês tenham algum interesse em saber um pouquinho mais deles, possivelmente, vocês podem entrar em contato comigo, vocês têm o meu contato ou com qualquer outra pessoa ali da DataMine, e a gente pode conversar um pouquinho mais a respeito de cada um deles. O Planner é a parte, como eu falei, a definição da reserva e do recurso. Então, a gente define essas geometrias matemáticas das carras a selo aberto, a gente cria os pushbacks executáveis, a gente consegue fazer um sequenciamento mais high level, mais por alto, e a gente consegue entender como está a nossa reserva, o nosso recurso ali, baseado no módulo de análise de risco que ele possui. Então, a etapa... O Planner está composto na etapa inicial, onde a gente recebe o modelo, a gente faz a criação dessa cava matemática, e tem essa cava definida ali para, posteriormente, fazer um sequenciamento. Então, é como se fosse a nossa etapa inicial ali. Se você... Vou voltar um pouquinho aqui, se vocês verem, dá até com a setinha aqui já, indicando esse fluxo. Então, do Planner, a gente vai para o Scheduler, em que a gente soluciona essas questões estratégicas relacionadas a um projeto, avaliando múltiplos cenários, avaliando e determinando cut-offs, considerando diferentes destinações, diferentes produtos, pilhas de estoque, pilhas de estéreo, análise de CAPEX, e otimizando o VPL do projeto com base em um sequenciamento estratégico. Então, aqui a gente já imputa as características, a gente pega essa análise matemática, a gente define as informações financeiras do nosso projeto, a gente define algumas informações operacionais, e a gente consegue gerar um sequenciamento ali, tendo uma informação do nosso VPL, do VPL do nosso projeto, mais real, mais condizente, mais aproximada com a realidade. Por isso, ele é usado também nessa questão de análise estratégica, porque, como a gente tem, consegue avaliar diferentes produtos, a gente consegue avaliar diferentes destinações, a gente consegue rodar diferentes cenários, e ver qual que é o impacto desses cenários, com essas características, no nosso VPL, no nosso financeiro, o que permite a gente avaliar se, por exemplo, um investimento, determinado sequenciamento com determinada planta, ele vale mais a pena do que se eu fizer o sequenciamento de uma mesma cava matemática, por exemplo, com uma planta diferente. Então, a gente consegue ter esse tipo de retorno, onde a gente consegue fazer essa definição. No sequenciamento do scheduler, estratégico, a gente passa por tempo, que já é um sequenciamento utilizando blocos ou polígonos das pancadas, e um sequenciamento mais tático ou operacional. A gente tem restrições de blendagem, frota, que podem ser utilizadas, utilização de precedências entre pancadas, e vários gráficos, a ferramenta gráfica, que é muito boa, todos os módulos do MindMax, ferramentas gráficas que facilitam muito a nossa análise do resultado. Então, o tempo seria um sequenciamento que viria após o estratégico ali, onde a gente imputa mais características, mais informações operacionais, para tentar fazer esse casamento ali entre o estratégico e o econômico com o operacional, que viria agora com o iGunt. Então, o iGunt já é um sequenciamento que possui embutido ali um gráfico de Gunt, que é uma ferramenta gráfica muito comum em produtos de gerenciamento de projeto. Então, a gente tem ali um gráfico gigante, e a gente tem esse sequenciamento baseado em atividades, com a possibilidade de utilizar calendários, definir e alocar recursos em diferentes setores ali da nossa base de dados, validação com os resultados gráficos do Gunt, uma lógica para determinar essas precedências, e ele vem também com o algoritmo do Ciplex, que ajuda a gente a otimizar esse resultado ali, esse resultado mais operacional ali, que seria a interface ali entre o setor de planejamento, a parte do planejamento, com a parte da operação. Então, esse é um review aí, rapidinho aí dessas ferramentas, só para a gente ter uma contextualização, e entender um pouco mais da dimensão da empresa, da potencialidade que a gente tem com a empresa Manimax. No Manimax, aí eu vou até pedir licença para vocês aqui, acho que eu vou até abrir já a ferramenta, que eu acho que é mais fácil de mostrar, acho que é até mais didático. A gente tem um ponto muito positivo, que eu vejo muito grande em relação ao Manimax, que a gente tem uma parte inicial que seria um gerenciador de soluções. Então, quando a gente abre o Manimax Software Manager, o que a gente tem aqui? A gente tem uma interface inicial que permite que o usuário selecione ou abra aquela solução que ele quer trabalhar, e, ao mesmo tempo, ele já mostra para a gente qual a licença que a gente tem, quando que expira essa manutenção, se a gente tem versões mais recentes, o que tem de novidade. Então, é uma forma de a gente agrupar toda a informação, essa informação inicial de interesse do usuário. Então, aqui no meu, eu até deixei só o Manimax Server instalado. Se a gente ver, a gente tem um planner aqui, tem o iGunt e o tempo, então, a gente tem as quatro soluções. Se eu quiser instalar cada uma delas, é basicamente eu clicar aqui no install, então, ele já vai instalar. Se eu tiver alguma versão mais atual, ele já vai ter atualização aqui, informando para mim. Então, é uma maneira muito fácil da gente já saber, de identificar qual é aquela versão que a gente está trabalhando, se é a mais recente, se não é. E a gente vê que isso daí, às vezes, é um problema comum, porque às vezes a gente está trabalhando uma versão, às vezes a gente não sabe se essa é a última ou não. Então, como a gente trabalha com esse Manimax Software Manager, a gente já tem isso aí de cara, já consegue saber isso aí inicialmente e o usuário já consegue se manter sempre atualizado. Para a gente abrir a ferramenta, a gente clica aqui em Run e ele vai abrir. Então, posteriormente, a gente vai fazer. E aqui na parte à direita, a gente tem algumas novidades. Então, por exemplo, tem informações gerais, por exemplo, aqui apresentando o Richard, que é um dos consultores de Denver, explicando um pouquinho sobre ele, sobre a vida dele. E a gente tem também algumas outras informações de grande utilidade para o usuário. Por exemplo, quais são as versões, o que tem em algumas versões mais novas. Por exemplo, já explicando aqui que na versão 7.2, a gente tem uma tecnologia nova de frota, de dimensionamento de frota. Por exemplo, falando que a Manimax está no MinExpo 2021. Então, tem uma série de informações aqui úteis para o usuário, informações gerais, em que ele pode clicar e vai abrir a página aí, trazendo um pouquinho mais sobre determinado assunto para ele. Então, para eu abrir o Manimax Caddler, eu clico aqui em Run. E ao clicar em Run, ele já vai abrir o software para mim. O meu já está até aqui aberto, já vou trazer ele aqui para a tela. Então, igual eu comentei, agora já detalhando um pouquinho mais do Manimax Caddler, ele é uma das quatro soluções oferecidas pelo Manimax, daquelas quatro que a gente viu. Ele, a gente, é uma ferramenta estratégica que a gente consegue conciliar informações econômicas, informações financeiras com informações operacionais. A gente vai ver, eu vou passar um pouquinho em cada um dos menus principais dele para a gente ter um entendimento maior de como a ferramenta funciona. E a gente tem o Manimax Caddler com o objetivo principal de sempre maximizar ou otimizar esse VPL, esse valor presente líquido do nosso projeto. E como ele considera CAPEX, possíveis produtos, diferentes destinações dentro da sua análise, a gente pode falar que ele é uma ferramenta que verdadeiramente utiliza o VPL do projeto e mais para frente a gente vai até ver alguns exemplos a respeito disso. O Manimax Caddler, a gente tem aqui um, aqui em cima a gente tem um fluxo bem intuitivo, um fluxo de trabalho bem similar ao que a gente tem também, por exemplo, no Studio OP, no Studio RM, no Studio G, em que a gente tem um fluxo que sempre se dá da esquerda para a direita. Então, as etapas principais, que são esses menus principais aqui de cima, a gente vai executando nessa ordem mesmo. Então, primeiro a gente tem o projeto, aí a gente tem a parte do modelo, que a gente define modelos, campos que vão ser importados, a gente define o nosso cenário com as variáveis financeiras, com as restrições, e a gente analisa o cenário que foi executado. Então, ele é uma ferramenta que, se a gente for passando aqui passo a passo, seguindo esse sentido da esquerda para a direita, a gente consegue chegar ao final com o sequenciamento ali montado e pronto para ser rodado e posteriormente analisado. A parte inicial, quando a gente abre o Minimax, a gente tem aqui também uma janelinha de gerenciamento do projeto. Então, aqui a gente tem todos os projetos que estão disponíveis dentro dessa pasta, e a gente pode selecionar o que a gente quiser, por exemplo, poderia ter um, dois, três, quatro, cinco, quantos projetos eu quisesse, e para eu trabalhar em algum deles, basta que eu selecione, clicando aqui em cima, e venha aqui no Open. Quando eu clico em Open, ele abre todas aquelas informações referentes àquele projeto. Da mesma forma, se eu quiser, por exemplo, importar um projeto de uma outra pasta, que foi rodada por outra pessoa, a gente tem um arquivo com extensão, e a gente pode vir aqui no import e trazer esse projeto para dentro dessa pasta que a gente está trabalhando. Além disso, se eu quiser fazer o contrário, por exemplo, eu quero exportar um projeto que eu trabalhei para enviar para outra pessoa, por exemplo, eu venho aqui no export. E, da mesma maneira, se eu quiser clonar ou criar uma cópia desse projeto para eu fazer algum tipo de edição, eu venho aqui no clone. Então, a gente vê sempre essas janelas de gerenciamento, seja na parte inicial do Minimax Software Manager, seja aqui dentro do Minimax Scheduler, que permita que a gente tenha uma visão geral do nosso projeto e consiga fazer uma gestão ali do que está sendo selecionado, qual foi a última modificação. E até aqui dentro dessa sub-aba que a gente tem aqui ao lado do Project Manager, que seria o suporte, a gente tem as últimas mensagens com as datas e informação de hora dos últimos processos que foram executados. Então, por exemplo, às 7h52 de hoje, eu cancelei um cenário que eu tinha colocado para rodar. Então, a gente tem todas essas informações aqui. Então, a ideia é a gente ter essa janela inicial aqui que permite que a gente faça essa gestão sugestão do nosso projeto. Então, iniciando aqui, primeiro menu da esquerda, vou para o próximo, que seria o parte do projeto mesmo. Aqui dentro do projeto, a gente tem duas sub-abas, que seria o sumário, um resumo daquele projeto com um nome que a gente pode modificar e alguns comentários que eu posso ir editando à medida que eu vou fazendo. E a gente tem o cenário Management. Então, o que seria esse cenário Management? É um gerenciamento também dos cenários que vão ser rodados. Aqui dentro desse cenário Management, a gente tem todos os cenários que foram criados e aqueles que já foram rodados, a gente tem qual é o valor em NPV deles. E para que isso serve? Qual é a utilidade? O principal intuito é facilitar essa análise nossa. Então, como ele já reporta o NPV, eu consigo, por exemplo, ir variando esses cenários. Então, eu crio dentro desse projeto cenários diferentes com alteração em receita, talvez alteração nos custos, talvez alteração nas restrições. E eu tenho aqui o retorno, qual seria o retorno desse NPV? Então, por exemplo, eu consigo comparar aqui que esse cenário 2, ele tem um retorno de 5,727, enquanto esse cenário 3 tem um retorno de 5,577. Então, eu já consigo aqui, numa visão, óbvio que é uma visão mais, assim, de bater o olho, a visão mais high level, eu já consigo ver que esse cenário aqui, ele está um pouco melhor que esse. Pode ser que, talvez, esse cenário terceiro, ele esteja mais operacional. Então, aí a gente pode selecionar cada um deles e fazer uma análise mais detalhada. Mas já é uma primeira informação ali que permite a gente saber como que cada um daqueles cenários que eu rodei está classificado em comparação com o outro. Aqui a gente pode, inicialmente, esse é um projeto que já foi rodado, então ele já tem alguns cenários aqui dentro dele, mas se eu quiser criar um cenário, eu posso vir aqui em new e criar um cenário do zero. Se eu quiser criar um cenário, posteriormente, eu não preciso voltar nessa janela. A gente tem essa janela aqui no campo direito superior, em que a gente consegue sempre criar uma cópia do cenário atual, por exemplo, modificando o seu nome. Então, na hora que eu crio aqui uma cópia, ele já vai pegar esse cenário aqui e já vai selecionar ele como o cenário atualizado. Então, na hora que eu crio uma cópia aqui, por exemplo, dou um OK, esse cenário que eu copiei, ele já foi adicionado aqui. Então, posso modificar o nome, por exemplo, colocar um nome que me ajude a determinar cada um deles. Então, não preciso, quando eu estiver lá na frente, por exemplo, definindo qual é o meu preço, qual é o meu valor de capa, que eu não preciso voltar aqui em projeto para fazer essa criação de novo cenário. Eu posso vir aqui no canto superior direito, rodei um cenário, criei uma cópia dele, fiz uma atualização ali no valor que eu quero alterar, rodo de novo e eu já vou tendo esses cenários todos sendo criados aqui dentro dessa lista aqui para que eu possa selecionar cada um deles para poder avaliar. para selecionar o cenário tem duas opções, ou eu seleciono eles a partir dessa lista aqui ou eu venho aqui neles e clico em Open. Então, fazendo essa definição inicial do projeto aqui com a criação do nosso primeiro cenário, a gente parte para a parte do modelo. Então, aqui no Model seria a parte onde a gente vai importar, criar o nosso modelo, não necessariamente o modelo de blocos, mas o modelo contendo qual que é o nosso fluxo, qual que é o nosso processo, o fluxo dos processos, qual que é o modelo de blocos, quais campos vão ser criados, a gente pode definir também locations, que eu vou explicar o que é, a gente tem a parte de definição também do haulage. Então, aqui é o modelamento geral do projeto. Uma informação importante é é que esse model é em comum para os cenários que a gente tem aqui. Então, por exemplo, se eu quiser alterar o modelo, por exemplo, se eu estou trabalhando com o modelo de blocos e eu quero alterar o modelo de blocos que eu vou trabalhar, o que a gente deveria fazer? Eu não vou criar um novo cenário, vou criar um novo projeto. Por quê? Esse model é sempre em comum com cenários existentes. então, a ideia é que esse model seja uma etapa que vai ser uma etapa única e o que a gente vai variar vai estar aqui dentro desse cenário onde a gente tem as informações financeiras e operacionais do nosso sequenciamento. Então, começando aqui do model, a gente tem esses sub-itens e também a gente segue o mesmo fluxo da esquerda para a direita. A gente tem um overview aqui que seria mais uma visão geral, uma visão inicial do nosso projeto. E a gente pode vir aqui para o define. O que é feito aqui no define? Aqui é uma etapa, vamos dizer assim, que é uma etapa define e o import são etapas extremamente importantes da nossa definição do model. Dentro do define, a gente vai definir a nossa árvore de decisão. Ou seja, a gente vai definir quais são os processos que o Minimax vai levar em consideração para buscar aquela solução para o nosso sequenciamento estratégico. Então, a gente tem aqui no canto esquerdo a definição desses processos e eu vou explicar o que é cada um deles. E aqui a gente tem a nossa árvore de decisão já montada. Processos, a gente tem basicamente, a gente tem outros tipos, mas os três tipos básicos seriam o MINE, em que é um processo em que não há decisão a ser tomada. Então, aqui quando a gente está no MINE, é um processo em que, na verdade, é um processo que o Minimax não precisa definir se o melhor vai ser um ou o outro. Por exemplo, TotalMaterial é um processo que vai ser executado, independente se é minério, se é estéreo, se vai para a lixiviação, se é para a moagem, que é a massa total ali em tons. Então, Mining são processos em que não há nenhuma decisão atrelada a eles. Outro tipo de processo, que é o mais comum que a gente tem, é o Downstream. Então, Downstream são processos que levam em conta decisões que vão ser feitas pela ferramenta ou que vão ser feitas basicamente pela ferramenta. E a gente pode definir os parâmetros dessas decisões posteriormente no import. Então, iniciando aqui, a gente tem o nosso Mining Process, que é o inicial, que seria, vamos supor, a nossa lavra. E a partir desse Mining Process, a gente já começa aqui com dois, processos Downstream. Então, eu tenho um bloco. O que seria esse processo Downstream? Aqui eu tenho minério e aqui eu tenho estéreo. Então, esse Downstream, ele vai chegar aqui nesse bloquinho e ele vai definir esse bloco é um bloco de minério ou se esse bloco é um bloco de estéreo. Então, eu tenho uma decisão atrelada a isso. Se for um bloco de minério, por exemplo, eu já tenho mais dois processos Downstream relacionados a ele, que seria, se é um bloco de minério que vai para a lixiviação, para a pilha de lixiviação, ou se é um bloco de minério que vai para a minha planta, para a minha moagem. Aí, segue o mesmo fluxo. Se for para a moagem, eu já tenho, eu vou seguir para a planta A, por exemplo, ou eu vou seguir para a planta B. Então, esses processos Downstream, que a gente chama, são processos em que há uma decisão relacionada a eles. se a gente for analisar aqui, todos esses processos Downstream, eles estão com essa setinha preta. Essa setinha verde aqui são informações que a gente vai ter em cada um desses processos. Então, por exemplo, é um material que vai para a lixiviação. Então, o bloquinho aqui, definir, por exemplo, como um bloquinho de minério, definir que esse bloco de minério, ele vai para a lixiviação. na lixiviação, eu vou ter qual que é o meu teor de ouro em onças, lixiviado, qual que é o meu teor de prata em onças, que é lixiviado, e aqui qual que é o meu total truck hours, ou seja, quantas horas de caminhão eu gastei para mandar esse material que vai ser lixiviado. Então, aqui essas setinhas verde são setas relacionadas a esse processo. A gente tem um outro tipo de processo, que é o calculated, onde a gente consegue associar, que é um processo, ele é calculado a partir de, a gente define condições, a gente define fluxos diferentes para esse determinado processo. Então, por exemplo, calculated, se é um total, por exemplo, aqui eu tenho o ouro em onças total. Então, eu quero, dentro desse processo, saber qual que é o valor desse, que alimenta diretamente a minha, a minha filha de lixiviação, ou a minha planta, então eu quero saber qual que é o valor desse processo para o material que está alimentando direto, ou para o material que está retomado. Então, dentro desse, dentro desse processo calculado, a gente consegue combinar outros processos para poder fazer essa definição. Então, aqui a gente consegue, o que é importante? Aqui a gente consegue definir o escopo, ou o fluxo do material do nosso projeto. Então, quando a gente começa, a gente define qual que é o nosso fluxo ali, ideal. Então, se é um material, qual que é o material? Se é um material que é minério, se é um material que é estéreo, se do estéreo a gente tem outros destinos possíveis, ou se a gente tem só um destino, se do minério a gente pode mandar para outras plantas possíveis, se dentro de cada planta a gente tem produtos possíveis, então a gente vai construir na nossa árvore ali, que é a árvore que vai ser utilizada para o Minimex, para decidir para onde cada bloquinho vai ser, vamos dizer, vai ser enviado. Então, passando pelo define, a gente vem para o locations. Então, locations, a gente consegue, a gente define, por exemplo, não sei se tem uma tradução literal, mas a gente define, a gente chama de locations mesmo. Então, aqui dentro do locations, a gente tem uma série de opções, então a gente tem os pits. O que são esses locations dos pits? Seriam cada um dos pushbacks que foram importados. A gente precisa fazer essa definição manual, saber como que chama cada um dos pushbacks? A gente não precisa, a gente tem essa opção de auto-create locations quando a gente importa o modelo. Então, lá na frente, quando a gente importar, se essa opção estiver marcada, ele já vai criar, já vai pegar a lista dos diferentes valores que a gente tem. Dentro desse locations, pits, a gente tem uns pit groups, onde a gente consegue agrupar esses pushbacks. Então, aqui nesse cenário, por exemplo, a gente tem três pits. Então, eu tenho o pit A, o pit Norte e o pit Sul. O pit A, ele é composto pelos pushbacks A1, A2, A3, A4, A5 e A6. O pit Norte, ele é composto pelo N1, N2, N3, N4. E o pit Sul, ele é composto pelo S1, S2, S3 e S4. Para que a gente faz essa definição? Por quê? Lá na frente, quando a gente chegar na parte de criação de restrição, a gente consegue criar uma restrição física, com base nesses grupos, e a gente consegue criar reportes e restrições, vamos dizer, restrições de movimentação, de uma maneira muito mais fácil. Então, eu consigo, por exemplo, lá na frente, antes de rodar o cenário, eu consigo criar uma restrição, que o meu pit group A, que seria esse A pit, eu posso ter uma movimentação máxima nele de, vamos dizer, sei lá, 50 milhões de toneladas por ano. Então, eu consigo criar essa restrição mais fácil. Da mesma forma, lá na frente, quando a gente estiver vendo os reportes, a gente vai ver que a gente consegue criar gráficos, e a gente consegue colorir eles por esses pit grupos, ou a gente consegue filtrá-los por esses pit grupos, e de forma que a gente tenha um detalhamento maior dessa informação. Então, dos locations, a gente tem os pits, a gente tem os stockpiles, e dentro desses stockpiles, o que a gente vai colocar? Se forem stockpiles, onde já existe material, a gente vai colocar aqui, qual que é o material existente, qual que é a característica desse material, qual que é o teor de ouro, qual que é o teor de prata, a gente pode colocar a capacidade, e a gente define aqui, qual que é o atributo que define qual material vai ser enviado, pode ser enviado, para aquele determinado stockpile. Então, nesse projeto aqui, a gente tem uma série de stockpiles, mas eu poderia ter um projeto mais simples, por exemplo, onde eu tenho uma pilha de stockpile high-grade e low-grade, onde o low-grade, eu vou enviar teorias de ouro abaixo de X, e o high-grade, eu vou enviar teorias que estiverem, blocos, conteúdos que estiverem acima de X. Então, a gente consegue definir esses atributos, o limite, esse atributo limits, que seria qual que é a característica desse material, que pode ser enviado para aquela stockpile. Quando a gente marca aqui o support reclaim, significa que essa stockpile, ela pode ser retomada, então ela vai ser preenchida, e posteriormente ela vai ser retomada também. A gente tem outras locations que podem ser criadas aqui, que é relacionada ao dump, seriam as pilhas de estéreo, a gente pode determinar diferentes pilhas de estéreo aqui também, e o processing que vai ser utilizado quando a gente estiver fazendo a análise do haulage. Aqui a gente tem uma informação que seria do trucking, com essa informação do haulage technology, que é até o que a gente viu lá no Minimax Software Manager, onde a gente tem essa ferramenta para a gente fazer essa análise referente à nossa frota, definindo as rotas, pelo tempo de ciclo e etc. Vou passar aqui já para o import, e a outra etapa que eu falei também é muito importante junto com esse define. Então são duas etapas aqui primordiais e que elas estão, de certa forma, relacionadas. Então, dentro do import aqui, o que a gente tem? O import é onde a gente define o nosso template, vamos dizer assim, de importação do modelo de blocos. Então o Minimax Scheduler trabalha baseado no modelo de blocos, que pode ser o modelo de blocos em formato CSV ou o modelo de blocos em formato DM. E aqui a gente cria o nosso template de importação, onde ele vai importar o modelo de blocos e criar a base de dados que a gente precisa com base nesse modelo. Dentro desse format aqui, que seria a etapa inicial, o que a gente tem? A gente tem os campos que estão listados nesse determinado modelo e a gente define aqui o que cada um desses campos significa. Então, por exemplo, eu defino aqui se é um campo numérico ou um campo de texto. Então, nesse determinado modelo desse projeto, por exemplo, o meu campo pushback é um campo de texto. O meu campo eastern é um campo que tem um number. Então aqui a gente cria, define qual é o tipo de campo que está dentro desse modelo CSV ou desse modelo DM que a gente possui. Aqui em cima a gente tem algumas opções de configuração ou que a gente seta, qual é a configuração desse modelo. Então, eu posso falar se minha coluna é separada por vírgula, se ela está separada por espaço, se ela está separada por ponto vírgula ou se tem algum outro tipo de separador, qual é o meu símbolo decimal, qual é o meu símbolo de bilhar, se eu tenho um cabeçalho e qual é a minha linha do cabeçalho. E aqui a gente tem um sample data atline, que a gente consegue visualizar qual é o valor da data, que ele fica aqui nessa terceira coluna, sempre o velho, para essa linha do modelo de blocos. O modelo fica definido aqui. Então aqui a gente tem duas fontes, que seria esse mida V2 e esse outro modelo aqui, que seria o V3. Então a gente tem essas duas fontes aqui que podem ser utilizadas. Então a gente definiu essa formatação inicial, definindo qual é cada um dos campos, o que significa cada um deles, o que a gente faria? A gente vai para o mapping. O mapping, ele é definido por basicamente duas etapas, ou duas frentes. A gente tem essa parte da esquerda e a parte da direita. A parte da direita é uma parte que a gente vai criar variáveis e constantes, eu vou explicar mais uma delas. E aqui a parte da esquerda, a gente vai associar informações a campos que são necessários para o MindMack, que sejam campos que identificam qual que é o meu bloc ID, qual que é a minha coordenada X, Y, ou campos que estão relacionados aos processos que a gente criou. Então eu vou começar explicando aqui pela etapa, pela essa parte da direita, porque eu acho que fica um fluxo mais lógico. Aqui na direita superior, o que a gente tem? A gente tem as constantes. O que são constantes? A gente tem três tipos de constantes, que seriam variáveis, que podem ser criadas dentro desse projeto. Então é como se a gente estivesse pensando, eu estou pegando esse modelo, eu estou importando e eu estou criando uma série de informações a mais que não existem no meu modelo. Qual que é o intuito da gente fazer isso? Eu poderia pegar essas informações aqui, por exemplo, criá-las todas no meu modelo, por exemplo, lá no Estúdio OP, usando um extra. Só que quando a gente cria aqui, se a gente quiser editar algum valor, por exemplo, fica muito mais simples da gente fazer, do que mapear tudo o que tem que ser criado antes lá no Estúdio OP, importar o modelo, aí se eu quiser alterar um valor, eu tenho que alterar o modelo de blocos, reimportar ele. Então o ideal é que a gente tenha no modelo somente aqueles campos essenciais, e a gente faça essa definição toda aqui para poder fazer com que a gente tenha uma celeridade nessa variação dessas informações, e que provavelmente a gente vai ter que fazer, porque o nosso objetivo aqui é um estudo estratégico, um estudo em que a gente tem que avaliar diferentes cenários. Então na parte de constante, a gente cria valores que são valores, como o próprio nome diz aqui, constantes. Então a gente tem três tipos de valores que podem ser criados. A gente tem uma constante numérica, que seria um valor de um número único, então, por exemplo, essa constante com a ratio, ela tem o valor de 0.65. A gente tem uma constante de texto, que a gente não tem aqui no exemplo, mas que também é um, que esse nome aqui dessa constante me retornaria esse valor que eu determinasse aqui em texto, e a gente tem uma constante, que é uma constante de lookup. O que seria esse lookup? O lookup é um valor que ele vai analisar, um valor inicial, e com base nesse valor, ele vai me retornar um outro valor. Então, por exemplo, um exemplo fácil de a gente entender o que é esse lookup, seria uma, por exemplo, um modelo onde eu tenho recuperações que variam de acordo com a litologia. Então se eu tenho uma litologia numérica aqui, por exemplo, que varia de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 0, eu tenho aqui que quais valores vão ser retornados para cada uma dessas litologias. Então se eu pegar aqui, por exemplo, se for um bloquinho com a litologia 1, ele vai ter uma recuperação de 0,82. Se for um bloquinho com a litologia 2, ele vai ter uma recuperação de 0,81. Se for um bloquinho com a litologia 10, que provavelmente significa estéreo, por exemplo, nesse exemplo que eu estou citando aqui, ele retornaria o valor zero. Então ele vai analisar um campo determinado, ele vai analisar qual que é o valor, e ele vai retornar o valor caso ele corresponda com esse. Então a gente tem essa constante. Essa constante pode servir, por exemplo, como base para a gente criar essas variáveis aqui embaixo. Então quando eu crio essas variáveis, é como se eu tivesse, quando eu crio qualquer uma dessas constantes, ou dessas variáveis, é como se eu estivesse indo lá no modelo e carimbando, por exemplo, criando um campo com a ratio, com o valor 0,85 para todos os blocos, ou com a ratio com o valor 0,68 para todos os blocos, ou criando um campo com uma análise condicional, se o meu bloco for 1, vou retornar 0,85, se o meu bloco for 2, vou retornar 0,84, e assim em diante. As variáveis aqui embaixo seguem o mesmo critério. Um valor, o que essas variáveis são feitas? Qual que é a diferença entre elas? As constantes, a gente tem valor único. As variáveis a gente consegue, a partir de fórmulas que são, até já adiantando, são fórmulas bem similares ao que a gente tem no Excel, a gente consegue criar valores baseados em outro, em determinados campos do modelo. Então essas variáveis, essas constantes, por exemplo, elas poderiam ser utilizadas dentro dessas variáveis, e as próprias variáveis que são criadas poderiam ser utilizadas dentro do cálculo de outras variáveis. Por isso, a gente tem até essa informação aqui inicial, que é uma informação bem importante, que me diz que para ser, essas variáveis, elas são calculadas de acordo com a lista que a gente define aqui. Então para essas variáveis, o que a gente, vou calcular todas as variáveis que seriam importantes para o meu projeto, seja para eu determinar quais são esses, seja para criar um campo padrão, que seria esse campo padrão aqui que a gente tem, seja para a gente determinar os nossos process ratios ou os nossos atributos. Então aqui na variável, a gente pode criar, por exemplo, o block ID, a gente pode criar um process ratio de OR, esse PRO, que vai me dizer, por exemplo, se o bloquinho for um bloco que está determinado como waste, então mineralization é um campo do modelo, o waste é o valor que ele tem, se ele for um waste, que seria o estéreo, ele teria o retorno zero, caso contrário, ele teria um valor 1. Então tudo que é diferente de waste, ele vai ter o PRO igual a 1. Qual que é a importância, por exemplo, dessa questão dessa lista? Porque aqui eu poderia criar, por exemplo, um PR waste. Se eu criar um PR waste, que é uma variável numérica, eu poderia colocar aqui que ele vai ser 1 menos o PR for. Então, só para exemplificar aqui, rapidinho. Quando eu crio esse process ratio do binário e eu crio esse do waste, eu estou falando, eu estou vindo aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, é criar o campo bloca IG, a variável bloca IG. A segunda coisa que eu vou fazer, é eu vou criar essa variável PRO. Então eu estou criando ela, condicionando ao valor de mineralization do meu modelo. Aqui o PR waste, ele vai pegar o 1 menos PRO, ou seja, se o meu valor de PRO for 1, ou seja, indicando tudo que não é o waste, ele vai ter o valor aqui de zero. Se ele for zero, ele vai ter o valor de 1. Então é uma forma de eu... criar esse PRO waste sem ter que fazer uma condicional maior. Quando eu deixo assim, tudo bem, porque primeiro eu estou calculando esse PRO, depois eu estou calculando o PRO waste. Porém, se eu invertesse, ele não me daria nenhum retorno, porque eu estaria calculando esse PRO waste, que é uma variável, que depende do cálculo do PRO. Por isso que é extremamente importante, na hora que a gente for criar essas variáveis aqui, a gente tem elas criadas no sentido de cima para baixo, seguindo uma ordem lógica ali. Então, igual eu estava comentando aqui, eu já vou até dar uma adiantada por causa do nosso tempo. A gente tem o... essas variáveis que são criadas, as constantes, e aqui a gente tem os nossos processos e os campos padrão. O que seria esses campos padrão? São campos que precisam ter dentro desse modelo, que seria o PitchName, que é o campo que vai diferenciar cada um dos pushbacks, o BlockID, que é o campo que vai diferenciar cada um dos blocos. Então, cada bloco precisa ter um ID diferente. Por exemplo, se fosse um modelo datamine não subblockado, eu poderia usar o IJK como BlockID. O LASH, que é a coordenada X, a coordenada Y, a coordenada Z, que é a elevação. Aqui, qual é o tamanho do bloco em X, o tamanho do bloco em Y. Aqui o tamanho do bloco em Z, que seria o tamanho da bancada. E aqui o campo Tones, que precisa ter dentro desse modelo. Então, o Tones, ele já pode vir com o modelo importado. Ou, caso a gente tenha o Density, eu posso vir aqui e criar essa variável Tones e selecionar ela aqui. Então, poderia multiplicar o IstingWidth, que seria o meu, por exemplo, imaginando o modelo datamine, seria o meu XInc, vezes o YInc, vezes o ZInc, vezes o Density. E eu teria uma variável Tones, que poderia ser associada aqui. No caso desse modelo, a gente já tem esse Tones criado dentro dele, é o modelo CSV. Então, eu já importo aqui, já seleciono qual é o campo que corresponde a essa variável padrão. Aqui embaixo, a gente tem outras variáveis, que são as nossas variáveis relacionadas aos processos que a gente definiu. Então, ele é um Process Ratio, porque essas variáveis, elas geralmente variam de 0 a 1. Então, quando eu pego o Total Material com valor 1, o que significa? Ele vai pegar, e o, por exemplo, Total War, Total Material com valor 1, ele vai, para esse processo do Total Material, ele vai calcular que o meu material total seria 1 vezes o Tones, ou seja, seria a tonelada do bloco. O meu processo, por exemplo, Total War, que seria o minério, ele vai ser o PROR vezes o Tones, ou seja, se for um bloco de estéreo, ele vai ser 0 vezes o Tones, então ele vai me reportar que aquele bloco, ele tem um valor Total War igual a 0. Se for um bloco de minério, ele vai ter o valor 1, e ele vai me reportar que aquele bloco tem um valor de Total War igual a tonelada. Então, ele trabalha sempre com essa tonelada. Dentro de cada processo, aqui no Define, a gente cria também os atributos relacionados a cada um desses, desses processos. Então, quando eu tenho aqui o AU e o AG, significa que é o meu teor de ouro e de prata dentro do meu bloco de minério. Esses atributos que estão aqui dentro desse processo são atributos que são ponderados por esse PROR vezes o Tones. Então, por isso é importante que eu crie os atributos dentro do processo correto. Por exemplo, se eu quero saber qual é o meu teor de ouro dentro do LIT, eu vou ter que criar ele aqui e eu vou ter que criar aqui um PR LIT, desculpa, um Process RAT para esse processo do LIT, de forma que essa multiplicação aqui ela vai me dar um valor que vai condizer com, multiplicado pela tonelagem, vai me dar um valor de tonelagem que vai ser enviada, por exemplo, para essa pilha de listeviação. Esse teor aqui, por exemplo, se eu tivesse um teor, um valor diferente aqui, um valor, talvez, que sofresse algum tipo de modificação aqui entre o que foi lavrado e o que foi enviado, eu poderia colocar essa outra variável aqui. No caso, ele está sendo constante, mas acho que o mais importante a gente saber é que esse Process RAT ele varia de 0 a 1 e ele multiplica pelo Tones e os atributos dentro de cada processo eles são ponderados por esse valor aqui. Então, aqui a gente tem a série de atributos do nosso processo que são criados, então a gente precisa definir esses valores para eles e esses valores são definidos com base nessas variáveis, nessas constantes ou com base nos próprios campos do modelo importado. Então, a gente fazendo o Mapping, a gente tem a opção de importar aqui, ele vai importar esse modelo e ele já vai criar essa base de dados aqui que a gente precisa para seguir para a próxima etapa. Um ponto importante é, na hora que a gente importa essa Bench Visualization, ele vai importar e ele vai importar também a visualização desses blocos. Então, quando a gente vier aqui na próxima etapa que é do Reserves, a gente tem qual que é a informação nossa aqui por location, que seria por pushback ou por pitch group, por exemplo, igual a gente definiu lá atrás. E a gente tem também aqui a visualização delas. de forma que, na hora que eu seleciono aqui, eu tenho destacado o que significa esse A1. Então, ele está destacado aqui de branco. Se eu marcar, por exemplo, um pitch group e selecionar o A, ele vai destacar aqui todo o meu pitch A, pitch Norte e o pitch Sul. Então, ele importa também essa visualização do modelo que pode facilitar com que a gente saiba onde está cada um bloco e posteriormente a gente veja essa sequência ali pós-sequenciamento. Saindo do modelo, a gente vem para o cenário onde a gente vai criar a nossa definição de cenário econômico. Então, a gente tem aqui no Time Periods, a gente tem os períodos, a periodicidade que a gente vai trabalhar. Essa periodicidade, ela pode ser uma periodicidade anual, trimestral ou mensal ou ela pode mesclar, eu posso sequenciar ou criar um sequenciamento estratégico aqui com os dois primeiros anos trimestrais e o restante anual ou mensal, trimestral e anual. Então, a gente pode alterar isso aqui. Então, aqui a gente define qual que é a periodicidade do nosso projeto. Definindo essa periodicidade, a gente vai para o Financials. Então, o Financials, a gente começando aqui da esquerda para a direita, a gente tem uma janelinha de definição da receita, então, a gente define qual que é a recuperação do nosso produto, dos nossos produtos e qual que é a receita de cada um deles. Então, por exemplo, aqui o meu ouro, meu ouro, processo de lixiviação e onças, eu tenho qual que é a minha recuperação e aqui eu tenho qual que é a minha receita aqui em onças. Então, na hora que eu pegar um bloquinho e multiplicar essa variável que lixiviação seria a quantidade de ouro lixiviado em onças por 1.300, eu vou ter qual que seria a minha receita vezes a recuperação. Então, aqui a gente define essa receita com base nos atributos que a gente definiu anteriormente e a gente define também os custos. Nos custos, a gente consegue definir custos, seja para o material retomado, seja para o material que vai direto para os destinos finais, seja planta, seja pilha de estéreo ou até para o material que é estocado. Então, na hora que a gente define aqui um custo, por exemplo, do reclaiming, eu estou definindo qual que é o custo do material que está sendo retomado. Quando eu pego o total material que é um m-cosh, que é o meu atributo de mining-cosh, que é o meu custo de lavra e eu seleciono aqui direct, stockpiler, eu estou aplicando, por exemplo, um valor de custo de mina, de custo de lavra, para o material que vai ser enviado para a planta ou para o meu destino de estéreo, para o meu depósito de estéreo ou para a minha pilha de estoque. Aqui, então, esses são os custos e receitas variáveis que a gente define e vão nos ajudar a calcular qual que é o nosso lucro, qual que é a nossa receita, por exemplo. E a gente tem aqui os custos fixos. Esses custos fixos, eles não são utilizados para otimização. Então, são custos, por exemplo, todo ano eu vou ter, eles são adicionados ao reporte. Então, por exemplo, DNA, todo ano eu vou ter um custo de 4 milhões, independentemente do quanto for lavrado, o que vai ser lavrado. Aqui, por exemplo, eu posso definir também um custo fixo relacionado ao processo, que indica que sempre que eu mandar material para essa planta ou opção 2 de planta, eu vou ter que gastar um custo fixo de 25 milhões, independente da quantidade de material que eu mandar. Feito essa definição de custo, a gente parte para a definição de CAPEX, que eu acho que é a grande chave que a gente tem do Minimax. Então, aqui no CAPEX, a gente consegue definir e esse CAPEX, o importante é que ele é levado em consideração para a utilização. Então, por exemplo, eu consigo definir aqui um CAPEX de expansão da minha planta 2. Então, significa que eu tenho um custo aqui de 130 milhões e eu consigo definir aqui que esses 130 milhões, por exemplo, ele vai expandir a minha produção da planta 2 em 30 milhões no ano 1 e 50 milhões no ano 2. Então, quando a gente rodar, por exemplo, a otimização, o que ele vai fazer? Ele vai otimizar e ele vai levar em consideração esse CAPEX aplicado a analisar, por exemplo, qual que é o período em que esse CAPEX seria, traria o maior retorno financeiro para o nosso sequenciamento estratégico e até se é mais rentável a gente aplicar esse CAPEX ou não. Então, por exemplo, eu quero, eu tenho um CAPEX opcional ali de incremento da minha planta igual a esse, mas pode ser que o mais, pode ser que esse valor aqui, o aumento que a taxa que a gente aumente aqui de produção nessa planta, pode ser que ela não seja suficiente para pagar esse CAPEX que vai ser aplicado. Então, talvez ele não vai ser o mais rentável ou que vai trazer o maior FPR para a gente, vai ser não fazer essa melhoria na planta. Ou pode ser, por exemplo, que o mais rentável vai ser fazer essa melhoria no período 1 ou no período 2 ou no período 4. Então, esse tipo de análise é a análise que o Manimex vai fazer. A gente consegue analisar aqui também, por exemplo, uma janela de compra. Então, eu tenho aqui o período inicial, o período final, eu posso colocar, por exemplo, que 2019 eu não tenho condição de fazer, mas eu tenho condição de fazer essa compra a partir de 2025. Então, essa análise de expansão da produção, ela só vai ser feita a partir desse ano. Então, a gente aplicando esse CAPEX aqui, a gente consegue levar em consideração esses investimentos e fazer análise do tipo se vale a pena aumentar a produção, se vale a pena talvez eu mudar meu pritador de local, se vale a pena talvez eu aumentar a minha frota. Então, o Manimex, a gente consegue fazer esse tipo de análise em o resultado do VPL e permite com que a gente avalie se é estrategicamente viável ou não a gente fazer esse tipo de investimento. A gente tem aqui uma série de CAPEX que podem ser aplicados. Então, por exemplo, tem um Haltrack aqui, que seria um aumento aqui das minhas horas de aquisição de mais caminhões, por exemplo, então tem uma série de determinações que a gente pode fazer e dentro do CAPEX a gente consegue criar dependência entre eles. Então, se eu tenho um CAPEX, por exemplo, de aquisição de um britador, porém, ele vai ser dividido ou de melhorias na planta, melhor falando, que vai ser dividido também em dois ou mais anos. Eu consigo criar CAPEX que são dependentes, então eu consigo criar um CAPEX do primeiro ano, do segundo e do terceiro, falando que no primeiro a gente vai investir, por exemplo, 15 milhões, no segundo a gente vai investir os outros 15 milhões e no último ano, por exemplo, vamos investir os últimos 100 milhões faltantes. Então, a gente consegue fazer esse tipo de análise aqui na definição do CAPEX. Aqui a gente coloca as nossas taxas de desconto, que pode ser constante ou variar por período e aqui a gente tem a opção de fazer a recuperação atrasada, então a gente não recupera todo o material no ano 1, a gente divide essa recuperação em ano 2, ano 3 para os nossos destinos. Passando pelo Financials, a gente tem aqui os precedentes, que seriam as dependências, não as dependências, mas as precedências mesmo que a gente vai gerar e dentro do pitch pode ser banco a banco ou eu posso definir aqui um ângulo de precedência entre um bloco e outro dentro da pilha de estéreo e aqui que envolve location to location, que vai ser a minha sequência, a minha precedência entre os meus diferentes pushbacks ou entre as minhas diferentes fases. Então, passando pelas precedências, a gente vai para o constraints. Então, qual que é o objetivo do constraint? O constraint, o objetivo dele principal é deixar a nossa análise mais operacional. Por quê? Se a gente rodasse o cenário aqui, talvez inicialmente dessa forma, ele talvez ia me... o resultado que a gente teria seria talvez lavrar, sei lá, se eu tivesse 500 bilhões de reserva, eu vou lavrar os 500 bilhões no ano 1 ou eu vou lavrar 200 no ano 1, 300 no ano 2. Os constraints, então, servem para a gente conferir uma operacionalidade para a nossa análise estratégica. Então, a gente consegue colocar qual que é a minha movimentação de material máxima, qual que é a retomada da minha pilha, se eu tiver pilha de estoque máxima, qual que é a minha... qual que é o material, quanto que eu consigo produzir de máximo na planta. Então, a gente consegue inserir essas restrições que elas devem ser respeitadas. Então, elas são tratadas como hard constraints pelo software e elas são respeitadas na nossa análise econômica. Ou seja, se eu coloco aqui um total material máximo de 200 milhões, pode ser que o meu resultado fazendo 300 milhões de movimentação, ele tenha um VPL maior. Mas, o Minimax, ele não vai nem considerar essa definição, por quê? Ela não respeita essa restrição máxima que a gente impôs. Então, aqui a gente, por exemplo, eu tenho uma restrição do material enviado para a planta ou para depósito de estéreo ou para pilha de estoque, máxima de 200 milhões. Então, a nossa análise econômica vai ser feita respeitando essas informações. Então, isso daqui é uma ferramenta que é extremamente importante, mas a gente tem que conferir, ou inserir aquelas informações informações que somente são extremamente necessárias para a nossa análise. Por quê? Se a gente inserir uma informação que talvez não seja extremamente necessária, eu vou estar talvez enviesando a minha análise. Então, o ideal é que a gente insira e deixe a ferramenta trabalhar, insira aquilo que é extremamente importante, como a movimentação máxima ou horas máximas de frota que a gente tem, ou a minha produção máxima da planta e deixa o software resolver a situação restante. Então, essas restrições, a gente tem os valores gerais que podem ser gerados aqui, a gente tem também restrições espaciais que definem o máximo número de, por exemplo, de pushbacks que podem ser lavrados em cada período, ou o máximo número de agrupamentos ou de pit groups, que seria aquele A1, N1, S, A, A, Sul e Norte que a gente tem que podem ser lavrados, ou o máximo número de bancadas que a gente pode lavar para cada um dos pushbacks. E uma novidade que a gente tem aqui é o, vou, vou ver 6, 6 e 5, vou só alongar um pouquinho mais até 7 e 5 para dar tempo de a gente finalizar aqui até o último session. Então, a gente tem aqui o, 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 financial, as restrições financeiras que é uma nova funcionalidade da ferramenta que permite que a gente crie também restrições que devem ser obedecidas pelo Minimax que é na hora que ele estiver fazendo a sua utilização. Então, por exemplo, eu posso criar aqui que iniciando um projeto em 2019, vamos supor, eu quero ter aqui uma, então, vou criar aqui, por exemplo, um total profit em que eu coloco que eu quero ter aqui um valor acumulado mínimo de, vamos supor, 100 milhões até o quarto ano de produção, ou seja, até o 2022 eu quero ter um valor acumulado máximo de 100 milhões e isso vai ser levado em consideração na minha otimização. Pode ser que não seja possível fazer isso e ele vai me reportar na hora que eu estiver executando que não foi possível encontrar uma solução, mas se eu quiser eu posso usar isso aqui como uma premissa. Então, não importa, por exemplo, quando eu uso um tipo de restrição que tem que essa acumulativa, não importa se eu fiz zero em 2019, zero em 20, zero em 21 e 100 em 22, mas ele vai levar em consideração isso aqui. Então, a gente consegue inserir também agora restrições financeiras de lucro, de receita, de custo ou de CAPEX dentro do nosso sequenciamento para buscar aquela solução. Por último, antes de rodar o nosso cenário aqui, a gente tem o Outmise Settings onde a gente faz a configuração do nosso, da nossa otimização que vai ser feita. Então, qual que é o período inicial, qual que é o período final, qual que é a tolerância que em percentil que a gente tem com base no cenário ótimo e a gente tem aqui alguns critérios de algumas opções, quais restrições vão ser utilizadas, se vai ser uma otimização que eu vou buscar apenas satisfazer as minhas restrições, se eu vou buscar maximizar o NPV, se eu vou usar se eu vou usar material estocado, se eu vou usar material retomado e a gente tem aqui qualquer estratégia. Se o forward seria, eu vou otimizar um período e pular para o próximo. O global, ele vai fazer uma análise global, uma otimização global, levando em consideração todos os anos do meu projeto e a gente tem esse slide window em que ele vai, eu defino aqui qual que é a minha janela de otimização e qual que é o meu step. Então, eu vou otimizar, por exemplo, quatro períodos, então, vou estar buscando otimizar ali quatro períodos e eu vou pulando de um em um. Então, eu fiz 2019, eu vou achar qual que é o resultado, se eu comecei em 19, eu vou fazer a análise de 19, 20, 21 e 22, vou buscar o melhor resultado ali para os quatro. Acho o melhor resultado, coloco em 2019, depois pulo para o 20, aí busco para 20, 21, 22 e 23 e vou de step em step. Esse slide window, ele é muito importante, principalmente quando a gente usa CAPEX, que são CAPEX que tem aplicação ou que tem impacto em mais de um ano, porque se eu tenho, por exemplo, um CAPEX que ele vai ser aplicado em quatro anos, se eu usar uma janela de, ou um CAPEX que vai ser aplicado, por exemplo, em cinco anos com valores distintos, se eu usar uma janela aqui de quatro períodos só, talvez eu não vou estar vendo o último período de aplicação do meu CAPEX que vai trazer aquele incremento maior na produção e vai fazer com que valha a pena aquele investimento ser feito. Então, é muito importante que a gente tenha uma análise mais crítica aqui na hora de fazer esse slide window, principalmente considerando as nossas análises financeiras aqui, como aplicação de CAPEX, etc. O global, ele é sempre o melhor cenário, porém, a gente tem que casar. Tem aquele tempo computacional e até se a gente tem uma máquina suficiente para resolver o número de situações ou de simulações que devem ser feitas para a gente chegar num cenário ótimo. Se eu tiver, por exemplo, um CAPEX que é aplicado com 50 períodos em que eu posso aplicar esse CAPEX e 50 períodos diferentes, uma sequência diferente para todos os blocos daquele pitch, então, começa um emaranhado de soluções que talvez a gente não tenha, a gente não encontre uma solução em tempo viável e uma solução, ou a gente não tenha nenhuma máquina capaz de fazer isso. Então, muitas vezes, esse slide window, a diferença dele para o global, quando a gente configura ele da maneira correta em relação de VPL, é muito pequena e a diferença computacional é muito grande. Então, geralmente, a gente utiliza esse slide window, mas a gente faz uma análise ali de qual que é a melhor consideração para ser feita. E por último aqui, só mostrando rápido, a gente tem uns reportes que são configurados, que podem ser tanto reportes gráficos quanto report relatórios numéricos que ajudam no que a gente tem uma análise mais completa. Então, análises financeiras, visualização do resultado, análise da minha frota, análise de movimentação e assim em diante. O reporte, ele é bem tranquilo de ser utilizado, bem fácil de ser montado. então, a gente tem aqui uma série de tabelas aqui padrão e uma série de gráficos padrões aqui também e a gente vai criando esses reportes, esses reportes escolhendo cada um deles basicamente com um sistema drag and drop. Então, é uma ferramenta muito boa que facilita muito, assim, se a gente cria os reportes certos, eu vou rodar esse cenário, eu já vou vir aqui no summary, já vou analisar o gráfico que eu preciso analisar, já vou ver aqui a movimentação com o meu resultado financeiro, eu já consigo ali ter uma análise um pouco mais detalhada do meu sequenciamento. Então, igual eu comentei, o NPV aqui, o resultado, o NPV resultante seria minha análise inicial ali por alto, mas depois eu vou vir aqui nos reportes e eu vou esmiuçar, eu vou detalhar aquilo que foi feito, aquele resultado que a gente teve. Eu vi que a gente já chegou aqui, já até passei um pouquinho do tempo. Vou finalizar por aqui, eu acho que é difícil, assim, falar dessa ferramenta que tem tanta informação, tanto recurso em tão pouco tempo, então, por isso eu me coloco aqui à disposição, caso vocês tenham interesse de entrar em contato depois, vocês podem mandar e-mail, a gente marca uma apresentação, marca uma conversa, a gente entra em alguns detalhes maiores aqui que vocês tenham e se tiver qualquer pergunta também vocês podem enviar, eu acho que a gente já está em uma corrida aqui com relação ao tempo, então talvez não seja possível vocês fazerem essas perguntas agora, mas vocês podem mandar para a gente que o pessoal me repasse e a gente vai respondendo e trocando uma ideia a respeito do MindMax. Então, agradecer a todos aí nessa quinta-feira, sei que é um horário de pós-trabalho, então, às vezes é cansativo, mas por isso agradecer a atenção de todos e espero ter contribuído um pouquinho mais para que vocês entendam como funciona o MindMax Schedule e toda a capacidade dessa ferramenta que é a melhor ferramenta estratégica do mercado que traz os melhores resultados e faz aquela otimização real do nosso BPL permitindo que a gente faça as decisões mais tranquilas e mais respaldados com uma solução tão robusta. Então, agradecer a todos aí, não sei se a Letícia quer comentar alguma coisa, mas um abraço e até breve. Boa noite a todos, e muito obrigada pela presença. Boa noite a todos, e muito obrigada. e muito obrigada.